Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com a nossa base do desafio Hardcore. E a base ficou estabilizadíssima no final do episódio passado, a imunidade não para de subir. Eu deixei só desconstruir mais alguns canos aqui, porque no final do episódio passado eu esqueci de construir aqui o sistema de automação de entrada dessa água aqui. A gente não pode esquecer disso aqui, tá? A entrada dessa água aqui, ela tem que ser automatizada, porque senão congela na saída do cano aqui do resfriador aquático, tá? Se a água ficar abaixo de menos 2 graus aí, ela congela, tá? Dentro do cano. Então vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí colocando aqui, ó, um sensor térmico de cano, tá? O sensorzinho térmico de cano, aquele esqueminha de sempre. O interrompedor, nessa posição aqui, e ligar o cabo de automação. Pronto, só construí o cano agora que eu acho que faltou um caninho aqui. É, pronto. Perfeito. Depois a gente configura aqui pra ele abrir quando a água estiver acima de 14 graus a princípio. Depois a gente pode baixar pra 12, tá? No começo é bom deixar 14 graus. Tô finalizando todos. Eu preciso tirar essa porta desse banheiro aqui, tá? Não posso ficar permitindo que os duplicantes voltem por aqui, senão eles ficam lavando a mão à toa. Eu quero produzir água poluída, mas eu não preciso de tanta água poluída assim. Vamos ver. Desde pecuária. Interessante, hein? Desde pecuária, interessante. Opa, 8 de manuseio e não constrói. Muito bom. É o Nico. Bom, Nico. Vamos ver quem é que vai ser o Nico? Vai entrar com certeza. Deixa eu ver quem foi aqui meu penúltimo inscrito. Porque na passada foi o Otávio Nascimento, né? Peraí, deixa eu tirar aqui. Eles ir construindo enquanto eu procuro aqui quem é cidadão. Não tô conseguindo ver por aqui, por onde eu tô. Deixa eu ver o que mais aqui. Construíram ali já, que eu só configuro... Ah, precisa de energia, né? Não pode esquecer. E eu sempre esqueço. Eletricidade aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Foi antes do Otávio. Foi o Júnior de Souza. É isso aí, Júnior. Seja bem-vindo, Nico. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seu Júnior de Souza. É assim. Pertinho. Seja bem-vindo. Você vai operar muito. Opa. Aí. Pronto. Já mandar você aqui pra engenheiro. Engenheiro. Vindo de Souza. É o bicha. Vai entrar com 10 de operação. Já tinha até. Vou dar aqui a prioridade dele aqui. Já entra já estourando. Eu tenho que fechar aqui. Acabar com essa bagunça. Beleza. Agora aqui a gente configura pra abrir quando estiver acima de 14 graus. A água aqui estiver acima de 14 graus. Falta pra eles construírem aqui. Ah, não falta nada. Estão construindo já. E aqui também eles ainda não construíram, né? Ah, esses duplicantes estão devagar, viu? Esses duplicantes, viu? Como é que está a temperatura aqui? 63 graus e subindo, né? 63.5. Aqui no meio deve estar um pouco mais quente. 65.9... não. Temperatura da água. 65.4. É, tá igual. Aí, ó. Beleza. Isso que eu joguei é água aqui dentro, né? Imagina se eu estivesse pegando o ferro, a temperatura que ele estava ali. Faltou ligar esta bomba na eletricidade. Então vamos fazer... Agora. Uma prioridade aqui que eu já quero começar a puxar essa água já, porque aí já tem saída já pra água já aqui, ó. Como é que está meu carvão? O estoque... 3 toneladas só. Agora o carvão vai dar uma detonada, tá? Então... Já vamos iniciar aqui o processo já de... buscar carvão. 4 de altura. 2 de altura aqui. Pegar todo esse carvão aqui, beleza? Bastante ferro aqui, ó. Não estou precisando agora. Muito carvão aqui pra pegar, ó. A gente já pode até... Aproveitar e subir aqui, ó. Pegar todo esse carvão e trocar aqui pra posse de bombeiro. 9 toneladas de ferro. Eu vou ter que pegar aquele ferro ali sim. Um lado deu pra fazer aqui o poste de bombeiro. Agora o outro aqui acho que não vai dar não. Vou gastar por enquanto o ferro não. Vou deixar ele aí. Fazer só um lado aqui. Um lado já resolve já muita coisa. Olha lá. Abriu aqui o tanque, ó. Abriu o tanque inteiro aqui. Então tem bastante espaço pra armazenar água poluída. Até a gente fazer um tanque decente em outro local. Ou trocar pro petróleo, né? Igual eu estou fazendo ultimamente. Olha lá. Iniciou o processo de resfriamento da água. Ela vai por aqui. Vai resfriar toda essa área aqui, ó. Que ela está passando com rocha sedimentar. Tá? Então ela vai liberar um pouco dessa temperatura aqui. E agora vai começar a consumir carvão pra valer, tá? Então tem que tomar muito cuidado nessa hora aqui do jogo. Tem que começar a pegar bastante carvão. Iniciou o processo de resfriamento. A água está saindo a 9 graus. Olha lá. Já começou já a consumir carvão pra valer. Tá? Então vamos cavar aqui logo, ó. Colôs esse carvão aqui. E atrás desse outro carvão aqui em cima. Fazendo assim, ó. Com 3 de altura. Depois você consegue só cortar onde você quer pegar. Tá? Com 3 de altura. Com 4 fica ruim depois pra quebrar o teto. Então corta assim com 3 de altura que não tem erro. Esse lado do absalito aqui eu nem preciso escavar agora. Que só vai me atrasar. Isso. Foca aí no carvão. Beleza. Como é que estão as pesquisas? Beleza. Eu não sei. Talvez eu vou fazer uma criação de mucura, hein? Mucura suave. Seria legal uma criaçãozinha de mucura suave. Pra gente não ficar gastando. Apesar que veio o vulcão de ferro, né? Eu não vou nem precisar. Eu não vou nem precisar. Essa é a realidade. Eu não vou nem precisar. Porque o vulcão de ferro ele já vai fazer todo o trabalho aí de ter ferro pra fabricação de aço. E vai ter ferro pra utilizar na base com as construções normais aí. Se precisar, vai ser pouca coisa que a gente vai ter que fazer de metal refinado. Subindo o nosso sistema imune. Dá uma descida aqui nessa parte da base. Essa água aqui tem que acabar logo. Pra eu finalizar a parte baixa aqui da base e começar essa limpeza aqui. a moção de dióxido de carbono. Eu falei que ia fazer o filtro, né? Fazer pra fora da base. Provavelmente pro lado de lá, né? Provavelmente desse lado aqui. É, provavelmente desse lado aqui. Então a saída com os trajes também provavelmente vai ser pra esse lado aqui. A primeira saída. Vou secar aqui então. Já vou começar a pensar nisso aí. Porque aqui eu vou produzir oxigênio. Trabalhar aqui com... Vamos ver. Aqui é o meio. Trabalhar com três. Eita, ainda errei ainda a altura. Três células, tá bom. O tamanho da base vai ser de boa. Lembrando que essa base aqui eu vou tentar o máximo possível Evitar o lag. Deixa eu ver aqui. Dessa maneira aqui eu consigo colocar quatro bombas. Quatro bombas só puxa Dois quilos por segundo. A quantidade de duplicante que eu vou ter é mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Tá, dois quilos por segundo são vinte duplicantes. Eu vou trabalhar com doze. É claro que eu não vou puxar dois quilos por segundo de oxigênio, né? Vai ter hidrogênio no meio. Mais três é mais do que o suficiente. Beleza. Vou fazer assim mesmo. Lembrando que eu tô desrespeitando aqui a proporção, tá? De duas bombas pra cada célula. Eu tô desrespeitando a proporção aqui. O certo são duas bombas pra cada célula. Eu tô usando quatro bombas pra seis células. Então no caso estão faltando duas células ainda. Pra três células, né? Estão faltando duas bombas ainda. Ótimo. Perfeito. E agora vamos abrir aqui. Que vai ser a área onde a gente vai tentar fazer essa filtragem aí dos gases. Vou deixar um espaço vago. Eeeh, deixou... Beleza. Começou a pegar o carvão. Vai ter bastante carvão agora. Já estamos com treze toneladas. Vai... Pelo menos vou ficar com umas vinte toneladas, provavelmente. Ó, já achei mais uma estrutura ali. Ela vai pegar bem na subida da escada. Mas essa base também não vai ser tão grande assim pra cima. Então, a altura que... Eu vou subir que eu quero saber o que que é. Agora fiquei curioso. Peraí, deixa eu primeiro ver o que que é de verdade, né? É um geyser. Bom. Qualquer geyser que vier aqui vai ser lucro, né? Eu vou abrir só o espaço da escada. E abrir aqui, ó. Que eu quero saber que geyser que é. Só que devagarzinho eles vão chegando lá. Aqui eu vou manter uma área livre pra eu fazer o filtro. Com três de altura é o suficiente? Não sei. Acho que é. Três de altura acho que é o suficiente. Vou passar aqui mais um bloco adiabático. Três de altura. O processo de resfriamento aqui já tá de vento em polpa. Olha lá. Aqui já tá bem frio já a água. Aqui já tá 18 graus. Enquanto lá na outra ponta tá 23 ainda. Aquecimento. Aqui ó. A água poluída aqui já tá 35 graus. Lembra da pimenta coquinho? Que ela precisa de no mínimo 35. Então aqui já tá ideal já pra plantar pimenta coquinho já. Essa água aqui já tá no esquema. Tá? Vamos só dar uma acelerada aqui, ó. Pra eles finalizarem logo essa plantação. Porque eu tô achando que tá demorando demais pra eles construírem esses canos aqui. Que já coloquei. Acho que faz uns três episódios que eu pus pra construir esse cano aí. E nada ainda. Quanto eu tenho de voo pra mim? Tenho 702 quilos. Eu vou fazer separadas, tá? As bombas. Não vou misturar os canos. Porque eu ainda não tenho cano radiador. Vacilo. Não pesquisei ainda. Ah, vou pesquisar. Quanto faltava pra pegar a parte de... Faltava 13, mas tá bom. Não tem problema não. Vou pesquisar o cano radiador e depois a gente finaliza lá e vai pro... Pro que falta. Tem muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Então se a gente não focar em uma só... A gente acaba não fazendo nada. Aí foram pegar o ferro. A temperatura do ferro atual. 91 graus. Então tá tranquilo. Ah lá. Vou até aqui em fim. A bomba deve começar a puxar a água agora. Aí começou a puxar a água. No começo a água tá um pouco... É... Fria, né? Mas a temperatura que foi construído os canos aqui vai ajudar. Vai dar uma pequena ajuda aqui pra gente. Tá? Se faltar, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa que a gente fez numa outra base. E foi aquecer o local com blocos de metal quente. Então como aqui já tá tudo construído... Pera aí. Na verdade não tá tudo construído não. Ainda faltou alguns canos aqui pra cima. Mas depois eu posso mudar. Por enquanto eu preciso que essas pimentas aqui elas germinem. Usar um bloco adiabático aqui. Nessa altura. E o bloco de aço eu ainda não libero. Bloco de aço não. Bloco de metal. É aqui na parte de fundição. Eita, faltou um monte de pesquisa. Tá. Vou ter que esperar um pouco pra comer a pimenta... Pra regar a pimenta pouquinho. Por enquanto eles vão no cogumelo mesmo. Fruto de seda eu tenho 200 mil calorias. Só que eu não como fruto de seda e nem grelho eles, né? Secaram aqui. Deixa eu ver que altura que eu vou fazer a base. Eu vou fazer na altura do vulcão aqui, ó. Vou fazer na altura do vulcão. Vai ficar aqui assim, ó. Aqui. Essa aqui vai ser a altura da base. Acabou. Acabou a rocha ígnea. E o Draco tá preso ali ainda. Dá pra morrer já. Não, tem 50 ciclos ainda, coitada. Essa parte aqui eu retiro. O aquecedor aqui é besteira, tá? Pô, o aquecedor pra fazer isso aqui é besteira. Calor no jogo não tem dificuldade nenhuma pra gerar, tá? Utilizar o aquecedor é tão besteira quanto utilizar o... Esse é até o nome daquela porcaria lá. Que resfria o ar. Beleza? Ó, chegou mais um duplicante. Só um duplicante ruim, né? Vou pegar três ovos de bolha. Deixa elas na base aí que elas vão me ajudar a tirar oxigênio poluído, caso apareçam. Mas as minhas principais fontes de oxigênio poluído já... Já foi resolvido já, né? Que era... O vaso sanitário não, né? A latrina, né? Inclusive, faltou aqui, né? Faltou fechar o bônus aqui embaixo. Vacilando. Não finaliza o bônus. Tá certo, aqui tá certo. Ala médica. Dormitório. Beleza. Tem que fechar aqui. A água já tá saindo aqui. Ainda tá saindo a nove graus. Então vai demorar um pouquinho pra essa água aqui resfriar. E eles pararam de pegar o carvão aqui. Tem que procurar mais reservas de carvão. Porque vai demorar um pouquinho pra resfriar aquela água ali na temperatura que eu quero deixar ela. E a alga já estamos em seis toneladas. Mas tem bastante alga aqui pra pegar. Então, tá tranquilo. Nessa parte aqui. Vamos ver o que eu vou aprontar. A temperatura aqui baixou. Baixou pra 47 graus. Muito germe. Não tem nada de germe. Daria até pra vir aqui e... E pesquisar pra ver quanto falta. Colocar um bloco aqui. Ou aqui, na verdade, né? Tem um bloco aqui, ó. Consigo pesquisar. Analisar isso aqui. Ver quanto falta pra ela voltar. Ok. Certo. Começa a baixar esses gases aqui, né? Esperar terminar. Ah! Perdi a água aqui embaixo, ó. Não foi pouca, não. E não é pouca água, não. Porcaria. Três toneladas de água eu perdi aqui de graça. Prestei atenção que tinha dois buracos aqui embaixo. Aí, beleza. Então, vou ter saída de trás aqui e saída de trás aqui. Ótimo. Ficou a saída de trás desse lado aqui. Ficou ótimo. Que já é sair de cara com o vulcão, né? Então, ficou pertinho da base aqui o ferro. Então, pra gente, ficou ótimo isso aqui. No early game não é muito bom, mas depois vai ajudar muito. Vai demorar um pouquinho pra isso aqui esquentar, viu? Como é que tá a pesquisa aqui? Terminou o encanamento. Aí, terminou. Vamos pesquisar agora a fundição pra eu liberar o bloco de metal. Eu vou tentar fazer ele dar uma resfriada aqui nessa área aqui. Ah, esquentada quer dizer, né? Resfriada. Pô, meu filho, libera aqui logo esses canos aqui. Esses duplicantes tão meio devagar, viu? Porque eu tenho três duplicantes responsáveis pela construção e eles não tão dando conta, pô. A base tá minúscula. Eu tenho três duplicantes na construção. E eles têm bons status de construção, viu? Vou separar em turnos de seis, né? Dois, quatro, seis. Então, aqui já tá pronto. Vamos descer alguns duplicantes pra cá. Precisa esperar eles dormirem, hein? A água já baixou pra oito ponto quatro e vai baixando. E vai gastando carvão. Vai uma tonelada de carvão, se eu não me engano, por ciclo. Acho que vai mais ou menos. Até mais. Dormiram? Descer qualquer um, tá? Os dois horários tá tranquilo. Não, tem um deles que é... Pássaro da manhã, né? E agora quem é? Depois eu vejo. Agora dois, dois, quatro, cinco. Falta mais um aqui embaixo. Pronto. Ótimo. Temperatura 23 graus. Aqui na ponta 14. Tá vendo como resfria muito rápido um lado só, quando a gente não tem placa de condução térmica? Tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui vai ser a nossa área de filtragem. Então vamos iniciar aqui a construção dos tubos radiadores de Wolframita. Eu quero fazer assim, ó. É que se eu passar aqui de volta pra cima de Wolframita, Tô fazendo besteira, tá? Se eu fizer assim, vai aquecer de novo o oxigênio. Tô fazendo besteira. Então vamos colocar aqui tubos adiabáticos até a altura da água. Tubos adiabáticos. Até aqui. Então vamos fazer dessa maneira. Eu vou fazer assim pra ficar o mais simétrico possível, né? Aí, beleza. Agora sim. E aqui. Eu uso os tubos. Aqui eu acabei construindo por cima, né? É um grande problema do jogo. Agora tem que esperar eles construírem pra depois juntar os tubos. Radiador, adiabático. Aqui é a mesma coisa. Radiador. Opa. Eu quase nem tenho, né? Vai de granito mesmo. Radiador. Radiabático. Radiabático. E radiador. Tá bom, eu vou pra mim. Tem que pegar mais. Pulmão de limo. Caramba, o cara conseguiu pegar pulmão de limo, mano. Ô, filha da mãe mesmo. Vamos ver como é que tá a prioridade aqui. Quem foi que pegou? É o Lucas. Que filha da mãe, mano. Nem vi o sistema imune dele baixando. Eu acho que tava pra sair já a medicina, né? Ah, eu perdi a altura do... Do cloro aqui. Perdi a atmosfera de tratamento. 89%. Mas eu acho que eu tenho mais que lá, espalhado por aí. Olha, depois desses últimos hotfix, eu tô estranhando... Eu tô estranhando essas prioridades de construção dos duplicantes. Já venho falando já isso há algum tempo. Mas tem alguma coisa errada, cara. Os duplicantes, eles não tão respeitando a prioridade. Tem alguma coisa errada. Eles tão fazendo outras coisas no lugar de respeitar a prioridade máxima deles. É como se eles tivessem... Sei lá, como se eles tivessem ignorando a prioridade e fazendo a sub-prioridade primeiro. Essa é a impressão que eu tô tendo no momento. Olha lá, perdi uma tonelada e meia de água aqui, ó. Aqui já era pra ter destruído faz tempo. Alguém foi lá? Aqui eu coloquei analisar em prioridade 9, ó. A análise tá pendente. Mas pelo menos ele tá fazendo a pesquisa aqui, né? A decoração tá aquela beleza, né? Na base. Aqui, filho. Eu quero que vocês constroiam aqui primeiro. Aqui é secundário. Vou fazer atrás de volframida. Aqui tá muito fundo. Mais um bioma gelado aqui. Olha, tem aqui pertinho, ó. Ótimo. Aí é coisa que eu consegui pegar tudo. Só vou proframida aqui, porque a condutividade térmica do ouro e do ferro é horrível pra fazer tubo radiador, tá? Nem vale a pena fazer. Vou jogar essa água aqui lá embaixo. Ela me atrapalha. No princípio, não. Preciso voltar a água pro banheiro, tá? Essa aqui é a minha água gelada. Eu posso plugar ela aqui. Uma prioridade. Posso pôr uma ponte aqui, na verdade. Uma ponte aqui. E depois plugar ela aqui quando acabar. O maior problema mesmo de todos aqui é a água resfriada do fruto de seda. Mas mesmo assim vai dar conta. Essa água aqui já tá acabando. Vou deixar ela zerar. E aí eu troco o encanamento. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu não vou deixar a água tão fria assim. Eu vou deixar ela aqui, sei lá. Se for a 20, se eu colocar 20 graus, ela vai sair a 6 graus. 6 graus é o suficiente pra alimentar ali a plantação de fruto de seda. Então vou pôr 20 aqui, ó. Se eu tiver acima de 20 graus, só libera a água. E eu tenho que ficar repondo essa água aqui constantemente. Vamos ver quem vem lá. 5 de agricultura, 3 de atlético. Interesse em construir sangue ruim. Narcoléptico, anêmico, não. Só tranqueira. Primi aqui a semente mesmo. Aí, meu filho, vai pegar o voframido que eu tô precisando. Ixi, ali tá carregado de germe, né? Já fiz besteira. Ah, menos 3 só. É, tem germe ali pra valer, hein? Vou colocar uns desodorizadores aqui só pra... Falar que coloquei. Senão depois eu vou ficar reclamando que pegou pulmão de lima ou de bobeira. Cadê o doente? Aí, faz Lírio milagroso aí. Comeu placebo? Ele espirrou na hora de comer. Ah não, comeu. Placebo. Bônus de velocidade de recuperação de doença mais 1%. Tá bom. Tô vendo os vitais. Pulmão de limo. Beleza. Tá sendo tratado, isso que é importante. E aqui também já comecei a tratar o oxigênio poluído. Criamento tá ok. E aqui vai ser a parte onde a gente vai começar a fazer aquele sistema lá de... Deixa eu pensar. Então aqui nós vamos ter um sensor de elemento. Isso, sensor de elemento. Então vai ter um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Interrompedor. Vou colocar pra fora esse aqui. Todos pra fora, né? Na verdade. Não esqueçam da automação. Perfeito. Certo, isso aqui é o início. Aí pra cada interrompedor desse, tem uma válvula. Fica ao contrário. Uma válvula aqui. Uma válvula aqui. Uma aqui e uma. Será que vai dar o espaço? Eu não pensei no espaço, mas acho que vai dar sim. Do que eu tô vendo aqui, acho que vai dar. Eu vou ver isso aqui. É... Eu vou ver isso aqui. Vou pensar direito. Aqui vai passar direto que vai ser o oxigênio. Certo? Então, aqui é da seguinte maneira. Não, é por baixo, né? É aqui. Assim. E aí ele sobe. E aí sobe. E aí sobe. É isso mesmo. E aí sobe. Perfeito. Sobe aqui. Cortar aqui também. Então aqui vai ser a nossa área de armazenamento de hidrogênio. Um bloco aqui. Um bloco aqui. E aí... Dois bloco aqui. Tá errado. Tá errado, né? É aqui, pô. É aqui. Olha assim. Aqui eu vou armazenar hidrogênio. Certinho. Até que enfim resolveram trabalhar, né? Deixa eu ver se eu consigo construir uns blocos de metal aqui, de ferro. Pra dar aquela esquentada aqui. Agora que tá tudo adiabático aqui dentro. Vamos ver o que a gente consegue aqui aprontar. Tá ok. Como é que tá a alga? 5 toneladas. Dá tempo ainda de trabalhar. Opa, pimenta coquinha ali. Não pode perder, não. Vai lá, mano. Dá pra ir razoável de germes. Nessa altura ele já pegou. Já vou pra bita. Ainda não. Caramba, que estranho, mano. Eu tenho duplicantes que estão com prioridade em cavar. Tá em prioridade 9 aqui pra cavar. Ele não tá cavando. Tá incomodando pra valer no jogo ultimamente, viu? Não tinha esse tipo de problema, não. Ah, não. Pera aí. Eu acho que eu... Ah, é. Aqui, ó. O duplicante... É... A prioridade é da esquerda pra direita. Igual no RimWorld. Vai que tá a água aqui. Deve tá acabando já, né? Ok. Aqui eu já consigo secar. E aqui eu tenho que dar uma prioridade pra baixo primeiro. Depois do que sobra vai pra cima. Então a prioridade aqui é pra baixo. Pera aí. Não constrói ainda não que senão vai atrapalhar aqui tudo. Deixa acabar essa água aqui. Não vai me atrapalhar tudo. Beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente faz isso no próximo. Já tá de bom tamanho aqui. Então a gente continua daqui. Vamos trocar esse encanamento aqui no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de